Oito pessoas desapareceram por hora no Brasil nos últimos dez anos. Eles somem muitas vezes sem deixar pistas. É o que revela um estudo inédito feito pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Passados dois anos do desaparecimento de José Bocutti, o caso ainda continua um mistério. A neta foi quem viu o aposentado pela última vez em Aracatuba, Noroeste de São Paulo. Como de costume, ele sentava aqui e ficava uns 20 minutinhos e eu saí para fora, dei tchau para ele, como sempre, eu dava. Aí, como sempre, ele falava, vai com Deus, filha. Aí foi coisa assim de 40 minutos, 30 minutos, a gente percebeu que ele não entrou mais para dentro de casa e foi aí que ele sumiu, desapareceu. Dona Nair tinha acabado de completar 52 anos de casamento quando o marido desapareceu. Tristeza de ficar, né? Não encontrar, né? Não dar sinal nenhum, né? De nada. Oito desaparecimentos foram registrados por hora no país nos últimos dez anos, de acordo com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. A maioria das pessoas some sem deixar pistas e, por mais que as famílias investiguem, o que mais angustia é a falta de respostas. É mais a falta de respostas mesmo, porque se você tem uma solução, aí você lida de outra maneira. É uma coisa que roda na minha cabeça 24 horas por dia, porque é um sofrimento, né? É uma tortura isso. A fala carregada de emoção é da esposa de Otávio. O caminhoneiro, que era morador de Aracatuba, saiu para fazer uma viagem e nunca mais voltou. Já são 16 anos sem notícias do marido. De acordo com um estudo feito pelo Fórum, aproximadamente 693 mil boletins de ocorrência foram registrados por desaparecimento no Brasil de 2007 a 2016. Em média, 190 pessoas desapareceram por dia nos últimos dez anos. Só no ano passado, mais de 70 mil desaparecimentos foram registrados. São Paulo lidera as estatísticas, com cerca de 242 mil casos na última década. Este delegado ressalta que não existe um prazo para a família informar a polícia sobre o desaparecimento de alguém. As investigações começam assim que o caso é registrado. Sempre que nós temos essas informações de desaparecimento, nós, sempre que a família fornece fotografias, por exemplo, nós encaminhamos essa fotografia para as unidades da região, é feito um contato com as pessoas que tiveram com, por último, com essa pessoa, para verificar se ele deixou alguma dica, alguma informação útil para a investigação. E a gente tenta fazer o rastreio, chegar até onde essa pessoa foi. Casos de desaparecimento não são arquivados. As investigações podem ser retomadas a qualquer momento. Passado um determinado tempo, há um encolhimento dessa investigação, por questão natural até. E depois, quando surge alguma informação nova, ela é retomada e essa pessoa novamente, a gente tenta novamente pegar o rastro, vamos dizer assim, para chegar até essa pessoa. Para a gente ficar saudade. E são várias etapas de lá para cá, né? Etapas que a gente vem se superando, né? E aí Obrigado.